Mensagem de São Miguel Arcanjo, dia 29 de novembro de 2023 A Confidente Católica Luz de Maria de Bonila Amado da Santíssima Trindade, por divina vontade irei até você Antes da urgência dos acontecimentos e sinais que ocorrerem constantemente Sou enviado para te acordar, para que você esteja pronto para fazer uma mudança em sua vida agora Vocês não têm consciência do que está acontecendo na Terra Dos constantes ataques da natureza, do sofrimento dos irmãos devido à guerra, da poluição impiedosa A Terra aumentou sua rotação, o tempo acelera e as criaturas humanas Continuam as mesmas, arrogantes, desobedientes, vaidosas e não abrem os olhos para parar e pensar na salvação da alma Chega a hora em que cada um verá os sinais dependendo do seu estado espiritual Uma estrela será motivo do medo na Terra Tocará levemente o campo magnético terrestre E isso será suficiente para eventos catastróficos E eles ainda não se tornam Observem as falhas tectônicas que percorrem a Terra Estas foram ativadas desde as profundezas da Terra E ela treme fortemente As camadas da Terra em algumas áreas podem variar Tudo isso não aconteceria neste momento Se a criatura humana tivesse orado, vivido e praticado viver a semelhança do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Atenção Minhas legiões permanecem na Terra Preparem-se Prestem atenção ao chamado para cumprir os mandamentos da Lei de Deus e dos Sacramentos Arrependam-se agora Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai por toda a humanidade Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai pela América Central Argentina Chile E Bolívia Eles estão abalados Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Rezai por toda a humanidade A doença está se espalhando rapidamente A conversão é essencial neste momento de provação De traição entre países De divisão na igreja de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo A conversão é essencial neste momento em que os elementos se levantam contra a humanidade Cada passo deve condicioná-lo para a conversão Dêem cada passo nos passos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Sede filhos amorosos de nossa Rainha e Mãe Respirem conversão Sejam filhos dedicados a serem mais espirituais e amarem o próximo E respeitá-los à semelhança de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo Somos chamados por Deus Pai para guiá-los Protegê-los Para ser seus companheiros de jornada e mensageiros de Deus Continuem sem medo Mantenha a fé viva em todos os tempos Em todas as circunstâncias Nós os protegemos Avante povo de Deus Caminho rumo à salvação eterna São Miguel Arcanjo Mantenha a fé viva em todas as circunstâncias 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 Mantenha a fé viva em todas as circunstâncias